Limpar o pátio, o que para muitos seria algo chato, aqui é diversão. Diana tem 39 anos, ela consome drogas desde os 18. Eu comecei a usar drogas por causa do álcool. Eu comecei a beber, 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 e o álcool não me satisfazia, aí eu entrei para o crack. Diana ficou um mês sem dormir por causa do crack. Agora só usa os fins de semana. Aos poucos, Diana vai se livrando do vício. Pensando bem, não é tão difícil não, só depende da vontade da gente. Diana foi parar na Cracolândia depois que conheceu o paraguaio Cirilo. Você está no Brasil há quanto tempo, Cirilo? Doce anos. Você veio aqui para a Cracolândia há quanto tempo? Eu não entrei na Cracolândia, eu cheguei aqui no São Paulo como costureiro. Eu sou costureiro. Aí eu entrei na bebida. Laguei a casa, larguei tudo, porque estava perto da Cracolândia, ficamos moldando embaixo de uma árvore, até que surgiu o Braços Abertos. De Braços Abertos é um programa da Prefeitura de São Paulo que pretende resgatar a dignidade da pessoa que mora na Cracolândia. Fazem parte dessa ideia seis secretarias municipais. De Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, Trabalho e Empreendedorismo. A Secretaria de Segurança Urbana, de Desenvolvimento Urbano e a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. D'Artil Xavier é doutor em Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de São Paulo. Ele é um dos idealizadores do De Braços Abertos. E esse programa não é um programa inventário, ele é novo, ele é pioneiro no Brasil, mas ele já foi testado em vários países do mundo, no Canadá, Estados Unidos, vários países europeus, com muito sucesso. É baseado no que a gente chama de o paradigma da redução de danos. É um processo, esse indivíduo vai ser colocado num hotel, vai ser dado um trabalho, ele vai ter de se alimentar adequadamente e vai ser facultado a ele todo um acesso a um sistema de saúde. Nesse sistema de saúde, através dos CAPs AD, ele vai ter, poder fazer uma psicoterapia, ele poder receber medicações e tratar o problema dele. O que a gente sabe é que o que havia antes dos braços abertos, havia só um tratamento que em geral era compulsório, era coercitivo, era repressivo, desumanizador e que era ineficaz. Na Cracolândia, não só os funcionários da Prefeitura e do Estado trabalham para a recuperação dos dependentes químicos. Os usuários têm o apoio de ONGs e instituições religiosas. Eu tenho visto na experiência de muitos aqui que deixaram as drogas, deixaram a vida de drogadição, estão inseridos dentro desse lugar uma luta constante para vencer o vício. Porque o difícil não é você deixar as drogas, você sair de uma Cracolândia ou de um ambiente de drogadição e ir para uma casa de recuperação e ficar em um lugar. O difícil é tirar as drogas de dentro do coração da pessoa. E a gente tem essa função justamente de estar do lado, de abraçar, de chorar junto, de orar junto, para que essa pessoa seja revigorada por Deus e volte a ter forças para lutar contra essa luta que é constante. A Diana, que a gente acompanhou no início dessa reportagem, agradece as pessoas que ajudam a sair do Crac e nos faz uma revelação. Eu era fisioterapeuta. Fisioterapeuta? Você fez faculdade e tudo? Fiz na Unicamp, mas aí eu perdi meu CRM. Pretendo recuperar, não sei como. Mas por que você, como é que foi, perder o registro? Porque eu perdi um paciente, eu indiquei a dose que a enfermeira tinha que aplicar no apesente para fazer a operação e ela aplicou o remédio errado. O paciente morreu. Aí eu perdi o CRM. Para saber informações sobre a Diana, eu entrei em contato com a Unicamp. Nunca houve o curso de fisioterapia na Universidade de Campinas. Tampouco, ela foi matriculada no curso de medicina. Eu enviei um e-mail também para o Crefito, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Não existem registros algum sobre a dependente. Também falei com o pessoal do CRM, o Conselho Regional de Medicina. Diana nunca foi médica. É, parece que o crack causou um processo ilusório na mente da Diana. A sensação que a droga traz, isto historicamente, sociologicamente, é uma sensação de estar alheio à realidade. De fugir da realidade. O indivíduo toma álcool, usa cocaína, para, de alguma maneira, estar numa dimensão diferente, numa perspectiva diferente, uma outra ótica da realidade, do concreto. Diana quer fazer um tratamento intenso e largar o crack de vez. Quem sabe assim, ela recupere o que a droga tirou ao longo de 21 anos. Através da revelação de si mesmo, que pode ser feita através da psicanálise, do esporte, da cultura, da religião. Existem inúmeros caminhos, mas o fundamental é a prenda de viver, a virtude de viver. O agradecimento à natureza e a Deus pelo privilégio extraordinário que é estar vivo. Se existe um grande show, uma grande balada, para a qual nós somos convidados, é a balada da vida. Muita força de vontade e, primeiramente, ter fé. Fé em Deus. Muita força de vontade e, primeiramente, ter fé. Obrigado.